Nesse momento, minha oração É que reina paz em todos nós Quero alegria, eu quero amor Amigos reunidos pra sorrir E na varanda, calor do sol Mil flores no campo a colorir Doces lembranças de quem se foi Memórias que nunca esqueci Amigos reunidos pra sorrir Eu vou pedir que sempre há mil sonhos Se eu viver Desejo Natal de muito amor E de paz Doces lembranças de quem se foi Doces lembranças de quem se foi Doces lembranças de quem se foi Doces lembranças de quem se foi